A não a rosa sem espinhos, não no canteiro de Jesus Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz Neste jardim foi semeada, em Ita de Cássia a rosa flor Que deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos e família, desiludiu sua decisão Segui somente a Jesus Cristo, jamais traiu seu coração Vós diz a rosa preferida, ó Santa Ita de Jesus Ensina-me lição divina, sofrer a mar levando a cruz Vós diz a rosa preferida, ó Santa Ita de Jesus Ensina-me lição de vida, sofrer a mar levando a cruz Na larga vida, Santa Ita, quem sabe amar, sabe sofrer Em silêncio que tortura, aprende a arte de viver O teu semblante refletia, da tua vida o esplendor A luz brilhante da alegria, de expressar nosso Senhor O teu perfume tão divino, faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida, só é feliz quem sabe amar Vós diz a rosa preferida, ó Santa Ita de Jesus Ensina-me lição divina, sofrer a mar levando a cruz Vós diz a rosa preferida, ó Santa Ita de Jesus Ensina-me lição divina, sofrer a mar levando a cruz Santa mulher dos impossíveis, abençoai as nossas rosas Para os momentos mais difíceis, que lhes sejam flores milagrosas Remédio para as nossas dores, bálsamo para o coração E quando houver desafores, entre os casais haja união Dá-nos o teu Jesus querido, para que possamos caminhar E abraçando a nossa cruz, também possamos nos salvar Vós diz a rosa preferida, ó Santa Ita de Jesus Ensina-me lição divina, sofrer a mar levando a cruz Meus irmãos e irmãs Bem-vindos a esta celebração virtual, devocional a Santa Rita de Cássia Nossa padroeira foi uma mulher simples, humilde Que soube amar a Jesus Cristo e seguir o seu mandamento Durante toda a sua vida, ela experimentou as mais diferentes formas de sofrimento Mas nunca deixou de amar e nem perdeu a esperança Na hora de sua morte, soube sorrir diante das rosas que lhe ofereceram Vendo naquele gesto um carinho de Deus Em todo o mundo, ela é conhecida como advogada das causas impossíveis Protetora dos desesperados Sua vida nos ensina que quem está com Deus Nunca será vencido Vai para o seu lugar, Beto Vai para o seu lugar, Beto Em nome do Pai, do Filho e do Filho E do Espírito Santo Amém A graça, a paz e o bem que nos vem de Deus nosso Senhor Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor do Cristo Para celebrarmos com amor, com dignidade o mistério desta missa Confiantes no imenso poder que Deus nos concede pelo seu amor Vamos consultar a nossa consciência E pedir a Ele que nos ajude a recomeçar hoje a nossa vida Com efeito para Deus tudo é possível E Ele está sempre pronto a perdoar A todo aquele que o procura Na retidão do seu coração Cantemos Com a ovelha perdida Pelo pecado ferida Eu te suplico perdão Ó bom pastor Queremos Ocum Que 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 Como um ladrão perdoado Encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de mim, pecador Por tua cruz Cristo eleizou Cristo eleizou Cristo eleizou Como a pecadora caída Derramo aos teus pés minha vida Vê as lágrimas do meu coração E salva-me Cristo eleizou 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 intercessão de Santa Rita de Cássia, dai-nos viver de tal modo que não sejamos despojados da vossa glória por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Carta de São Tiago Irmãos sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações ela produz perseverança que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos não falhando em nada feliz é aquele que nas aflições permanece fiel porque depois de sair provado dessas aflições receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam quando alguém for tentado não diga essa tentação vem de Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado quando já está maduro produz a morte não se enganem não sejam apenas ouvintes dessa mensagem mas apoiem em prática para Deus o Pai a religião pura e verdadeira é esta ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo palavra do Senhor que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Senhor descansará direi do Senhor ele é meu Deus o meu refúgio minha fortaleza nele confiarei ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te esconde com tuas penas sob tuas asas terás abrigo a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio-dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio-dia mil cairão 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 ao teu lado e dez mil à tua direita mil cairão cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás não serás atingido tu não serás atingido mas tu não serás não serás atingido tu não serás atingido Somente com teus olhos olharás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio O Altíssimo é a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Nenhum mal te sucederá Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito Para te guardarem em todos os seus caminhos Eles te sustentarão nas tuas mãos Para que não tropeces com teu pé em pedra Ele te livrarás do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Te livrarás do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Mas tu não serás, não serás atingido Tu não serás atingido Mas tu não serás, não serás atingido Tu não serás atingido Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E tudo mais o será acrescentado Aleluia, aleluia Não só de pão o homem viverá Não só de pão o homem viverá Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Aleluia, aleluia Aleluia Se vos perseguem por causa de mim Não esqueçais o porquê Não é o servo maior o Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Avisse meu coração e meus lábios Dê-me a graça no Senhor Evangelho segundo a vossa vontade Assim seja O Senhor esteja convosco Eis que vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vocês ouviram o que foi dito Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos Eu porém lhes digo Amem os seus inimigos E orem pelos que perseguem vocês Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês Que está nos céus Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons E sobre os maus E dá chuvas Tanto para os que fazem o bem Como para os que fazem o mal Se vocês amam somente aqueles que os amam Porque esperam que Deus lhes dê alguma recompensa Até os cobradores de impostos Amam as pessoas que os amam Se vocês falam somente com os seus amigos O que é que estão fazendo demais Até os pagãos fazem isso Portanto Sejam perfeitos no amor Assim como é perfeito o Pai de vocês Que está nos céus Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Meus amigos Meus irmãos e minhas irmãs Hoje é dia de nossa padroeira Santa Rita de Cássia A Santa das Causas Impossíveis Me dirijo a cada um de vocês Neste momento Aos que estão reclusos em suas casas Mas também Aqueles que estão nos hospitais Aqueles que estão exercendo Suas atividades nesse momento Aqueles que estão doentes Trabalhadores de todas as horas Pessoas que passam por especiais dificuldades E por aqueles que nesse momento Em suas casas Onde quer que estejam Estão agradecendo conosco A graça O dom Que por intercessão de Santa Rita Nos foi concedido Mas também nessa missa Nós estamos pedindo a Deus Que nos ajude E pedimos a intercessão De nossa padroeira Para que a nossa prece Apresentada por ela Aquele que tudo pode Nos seja atendida E possamos assim Continuar nossa vida Pela primeira vez Nestes 60 anos De fundação da nossa paróquia Hoje As pessoas não estão aqui na igreja Não há festa na praça Pela primeira vez Estamos fazendo Essa experiência De isolamento social Pela primeira vez Estamos rezando missa No dia de Santa Rita de Cássia Através desses meios de comunicação Tudo para nós É tão novo Tudo para nós É desafiador Temos acompanhado Com carinho E interesse As dificuldades Pelas quais passam as pessoas Muitos nos procuram Pelo telefone Aqui na igreja Pela internet Muitas pessoas Passam Nesse momento Por dificuldades especiais Porque Ou estão desempregadas Ou não podem exercer A sua profissão O seu trabalho Outras pessoas Estando em casa Já há mais de 60 dias Se sentem por demais Incomodadas Nesse desconforto Nesse desconforto Que nos causa O isolamento Enfim Tudo para nós É novo Nós estamos Sendo desafiados A dar uma resposta De fé De coragem A este momento De provação Sobre isso Nos falaram As leituras de hoje Em primeiro lugar O apóstolo São Tiago Este que É considerado Grande amigo De Jesus A tal ponto Que em alguns textos Ele aparece Como o irmão De Jesus Possivelmente Um primo Próximo Da família De Jesus Tiago Nos fala Da verdadeira Religião Aquela Que transforma A fé Em obras Dando assim Ao mundo Um testemunho Do que nós Acreditamos Em São Tiago Hoje Nós ouvimos Que Deus Não tenta Ninguém A tentação Não vem de Deus Deus permite Que a aflição Se abata Sobre os seus Porque na aflição A fé É provada E uma vez Vencida a aflição Nasce a perseverança Justamente na fé Que foi provada Como ouro No fogo Nas palavras Do apóstolo A perseverança Na fé É que nos faz Ver A realização Da promessa De Deus Portanto Nós não podemos Desanimar Não podemos Desistir Não podemos Nos deixar abater Pelos acontecimentos E sobretudo Não podemos Ficar reclamando Das coisas Jesus No Evangelho Mais uma vez Nos fala Do reino de Deus Jesus é esse Que nos aponta O caminho Sendo ele mesmo Essa inspiração Que nos leva A caminhar Em Jesus Nós aprendemos Que tudo sendo Possível Para Deus A provação Que sobre nós Se abate Nós a podemos Vencer pela fé Isso Jesus Hoje Nos revela Nos mostra E nos prova Com a sua própria vida Notemos O que Jesus Fala Sobre A necessidade De perdoar A necessidade De transformar A nossa fé Em ação A necessidade De sermos Nesse mundo Testemunhas Do amor de Deus Ora Jesus Nos fala Que conversar Com aquela pessoa Com a qual Nós temos Alguma diferença Respeitando O seu ponto de vista Colocando-nos No lugar dela É sinal De maturidade É sinal De crescimento Espiritual Hoje Se tornou Muito difícil A nossa Relação social E não é apenas Por causa Da pandemia Mas é por conta Das sementes De ódio Que foram E estão sendo Semeadas No meio De nós Jesus É esse Que nos chama A vencer O ódio Pelo amor O ódio É que gera A vingança Do ódio É que vem A raiva As emoções Desordenadas Do ódio Nasce o pecado A incapacidade De ouvir O outro De se relacionar De forma Madura Equilibrada Com a outra pessoa Santa Rita Santa Rita de Cássia Foi essa Que entre as suas Muitas virtudes Nos deixou Algumas Que eu gostaria Agora de Analtecer Em primeiro lugar Santa Rita Nos ensina A sofrer O sofrimento Para o cristão Não é um objetivo Nós não buscamos O sofrimento Em si Mas o sofrimento Para nós Será sempre Uma consequência Seja das circunstâncias As quais Nós estamos Sujeitos Como por exemplo Uma doença Um acidente A morte De um ente querido Essas coisas Não dependem De nós Mas nós Estamos sujeitos A elas Mas também O sofrimento Pode ser Consequência De alguma Ação Proposital Nossa Como diz São Tiago Na primeira leitura Fruto dos nossos Maus desejos Esses maus desejos Nos levam A praticar o mal E do mal Vem a morte A destruição O aniquilamento Então em primeiro lugar Santa Rita É esta que nos mostra Como um cristão Enfrenta o sofrimento Nós tivemos A oportunidade Nestes nove dias Que antecederam A festa de hoje De participar Da novena De Santa Rita Ouvimos As reflexões Que eu fiz O padre Paulo fez O padre Oscar Contribuíram enormemente Para que nós Sempre Cada vez mais Pudéssemos conhecer Essa nossa padroeira E a partir Do seu testemunho Fortalecer A nossa força De vontade O nosso caráter A nossa ação Nessa vida Santa Rita Aceitou o sofrimento Conviveu com ele Suportou Por causa Da sua determinada Atitude A injúria A humilhação A rejeição Se vocês sabem Se vocês sabem A despeito De todo o sofrimento Que ela passou Pela vida Ela também Ao final Da sua existência Neste mundo Por quatro anos Sofreu Terrivelmente De crises De asma E de bronquite Ela 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 Arfava Para poder Respirar E fazia Tanto barulho A noite Que as irmãs Não queriam ser Vizinhas de quarto Por conta do barulho Que ela fazia Para respirar Além disso Ela tinha A chaga Na sua testa A ferida Causada Pelo espinho Que se desprendeu Da coroa de Cristo Da cruz E fincou Em sua testa Aquela ferida Aberta Durante grande tempo Da sua vida Produzia Esse mau cheiro E as pessoas Se incomodavam De estar perto dela Na hora da refeição Por exemplo Por conta do mau cheiro Que ela exalava Então Ela passando Por essa humilhação Tendo sido rejeitada Santa Rita Não desanimou A aflição Trouxe a ela Perseverança Na fé E com paciência Ela soube sofrer Ela nos ensina Que também nós Sejam pelas consequências Dos nossos atos Sejam pelas circunstâncias Que nos rodeiam Estamos sujeitos Ao sofrimento Mas nós podemos Dar a ele Um sentido maior Nós podemos Dar ao sofrimento Um sentido cristão Nós podemos Sofrer com dignidade Não se tem notícias De que ela Ficasse reclamando Da vida Protestando Pelo contrário Ela quis Juntar O seu sofrimento A humilhação Que ela recebeu A rejeição A paixão De Cristo Que primeiro Antes dela Foi também Humilhado Torturado Perseguido Rejeitado E tendo sofrido A morte de cruz Foi capaz De se manter Fiel A missão Que Deus Lhe confiou Assim Santa Rita Fez Até o fim Nós sabemos Que na hora Da sua morte A paz Tomou conta Dela Isso está Nos relatos Os testemunhos Que acompanharam Havia serenidade Em seu olhar Tranquilidade Em sua voz Havia ritmo Em sua respiração E o perfume Exalava Do seu corpo O odor De rosas Que inebriou A pequena cidade De Cássia A segunda virtude Que eu gostaria Que hoje Nós olhássemos E também Procurássemos Imitar em Santa Rita Foi a sua capacidade De perdoar Jesus Do alto Da cruz Perdoou Aqueles Que o perseguiram Que o difamaram Aqueles que o rejeitaram Jesus Jesus Perdoou Aqueles que o torturaram E finalmente O crucificaram Do alto da cruz Jesus Vê A humanidade A sua frente E tem compaixão Sente pena Não ódio Não raiva Não desejo De vingança Mas do seu coração Machucado Aberto Pela lança Jesus Fez derramar Sobre nós Compaixão Compaixão Significa Sentir com o coração Do que sofre Dar De si Ao outro Que precisa Isso é compaixão E do alto da cruz Jesus Teve compaixão Da humanidade E por isso Pediu ao Pai Que perdoasse A nossa ignorância Esses nossos Medos Que nos fazem agir Muitas vezes De forma violenta Santa Rita Aos pés Da cruz Perdoou Os assassinos Do seu marido E dessa forma Ela pôs fim A rixa Que entre as famílias Dilaceravam O seu coração Tendo colocado Fim Ao desejo De vingança A raiva Ao ódio Ela encontrou paz Portanto A santa Das causas Impossíveis Nos ensina Que em Jesus Nós também Podemos perdoar Aqueles que nos ofenderam Nos magoaram Aqueles que falaram Mal de nós Aqueles que intentaram Contra a nossa vida Contra a nossa honra Perdoar Não significa esquecer Mas perdoar Significa Dar a chance Que Deus precisa Para transformar O nosso coração No coração Semelhante A do seu filho Jesus Isso é perdoar E o perdão Ele abre As portas Da graça De tal maneira Que com o tempo A pessoa é capaz De superar A dor Esquecer A dor E ela é capaz De continuar Sua vida Dando também A quem A magoou A chance De se refazer De se renovar Também A pessoa Que a magoou A chance De ser feliz E finalmente Santa Rita É aquela Que nos ensina A rezar Confiando No plano De Deus De forma Radical E absoluta E isso Ela fez A sua vida Toda Todas as Contradições Que a vida Lhe trouxe Não A desanimaram De tal forma A impedir Que ela Continuasse Aquilo Que o seu coração Lhe indicava Fazer Ela queria Ser religiosa E a despeito De todas As dificuldades Ela conseguiu Deus Tinha um plano Para ela E No horário De Deus No tempo De Deus Esse plano Foi realizado Ela soube Esperar Ela soube Criar condições Ela se Manteve Perseverante Na fé Naquilo Que o seu coração Lhe mostrava Isso Santa Rita Nos ensina Nós não podemos Desanimar Entre as muitas Conversas Que tive Nesta semana Uma me chamou A atenção Uma moça Certamente Com menos De 20 anos De idade Que está fazendo O trabalho Em casa Por causa Do isolamento Social Ela me disse Por telefone Padre Que pena Tanto tempo Desperdiçado Quase 60 dias Presa em casa Eu ouvi O que ela disse E na primeira oportunidade Que ela me deu Eu refleti Com ela Mas Deus Tem nossa vida Em suas mãos Todo o tempo Portanto Tudo que nos acontece Nesse mundo Está nas mãos De Deus Nosso tempo Não é perdido Não é desperdiçado A nossa vida Não é desperdiçada Esse isolamento Que estamos fazendo Está nos ensinando A lidar Com a vida De uma forma Diferente Está nos ajudando A ficar mais tempo Conosco E isso é muito difícil Ficar consigo mesmo Olhar para as suas fragilidades Para os seus medos Enfrentar Aquilo Que você Se tornou Por conta das coisas Que a vida lhe fez E procurar Corrigir Mudar Avançar É a chance Que a vida Nos está dando De olhar para nós mesmos De olhar para as pessoas Que conosco convivem De ter paciência Uma coisa terrível Nesses dias Em que estamos Reclusos É saber que cresceu A violência familiar Feminicídio Significa crimes contra a mulher Cresceu enormemente no Brasil A pessoa A pessoa fica dentro de casa O marido Pede a paciência Com as crianças Bate Diz uma palavra ruim Ofende Porque ele também Quer sair Quer trabalhar E desconta na família E muitas vezes A esposa Também No limite Da sua resistência Se irrita com os filhos Briga com o serviço Da casa Reclama da vida Quantas mulheres E homens E homens também Reclamando Porque não podem ir ao cabeleireiro Porque estão engordando E tudo isso Nos diz Que nós precisamos Aprender A ficar conosco A lidar Com os nossos sentimentos Com as nossas fragilidades A suportar A presença do outro Em nossa vida E como Jesus Nos ensinou A ter compaixão Essas três virtudes Que para mim Sobressai Nas muitas Que Santa Rita Demonstrou Ao longo da sua vida Poderão nos ajudar Nesse momento Nós precisamos De Deus Nós precisamos Do auxílio Dos outros Nós precisamos Dos santos As testemunhas Que nos ajudam A caminhar Santa Rita Tinha os seus santos De devoção Um deles São Bernardo De Siena Cuja festa Celebramos Há dois dias Foi um dos santos Do tempo De Santa Rita Era um padre Que muito influenciou A nossa padroeira Ele depois Foi canonizado É santo da igreja São Bernardino De Siena E Santa Rita Ouvia A sua pregação E se deixava Moldar Pelo seu ensinamento Nós também Precisamos Ouvir o que nos Diz a igreja Nós precisamos Ouvir o que nos Diz o Evangelho E acima de tudo Nós precisamos Viver a nossa fé A nossa religião No dia a dia Da nossa vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Bendito Sejais Senhor Deus do Universo Pelo pão Que recebemos De vossa infinita Bondade O fruto Da terra Trabalho da mulher E do homem Que agora Vos apresentamos E para nós Se vai tornar O pão Da vida eterna Bendito Seja Deus Para sempre Pelo mistério Pelo mistério Deste vinho E desta água Dá-nos Senhor Participar Da divindade De Jesus Cristo Que se dignou Assumir A nossa humanidade Bendito Sejais Deus Para sempre Bendito Sejais Senhor Deus Do Universo Pelo vinho Pelo vinho Que recebemos De vossa Infinita Bondade O fruto Da videira O trabalho Da mulher E do homem Que agora Vos apresentamos E para nós Se vai tornar O vinho Da salvação Bendito Seja Deus Para sempre De coração Contrito E humilde Sejamos Senhor Por vós Acolhidos E este sacrifício De tal modo Oferecido Que vos agrade Senhor Nosso Deus Lavai-me Senhor Do meu pecado Todas as minhas faltas Orai irmãos e irmãs Orai para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Ó Pai Por este sacrifício Oferecido Na comemoração De Santa Rita de Cássia Concedei aos vossos Filhos e filhas Os dons Da unidade E da paz Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Corações ao alto Demos graças Ao Senhor Nosso Deus Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso E todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Pelo admirável Testemunho dos vossos santos e santas Revigorais Revigorais constantemente Revigorais constantemente a vossa igreja Provando o vosso amor para conosco Deles recebemos o exemplo Que nos estimula na caridade A intercessão fraterna Que nos ajuda a trabalhar Pela realização do vosso reino Unidos à multidão dos anjos Dos santos Proclamamos a vossa bondade Cantando a uma só voz Nosso Deus Senhor é Santo Santo, Santo Universo Criador Santo, Santo Céus e Tés Alegris cantam Santo, Santo E nós cantamos Seu louvor Santo é o Senhor Lá no céu e aqui na terra Rosana, Rosana Bendito seja o Senhor Rosana, Rosana Nosso Rei e nosso Deus Rosana, Rosana A Ele glória e louvor Rosana ao Senhor Bendito é aquele que vem Rosana, Amém Bendito é aquele que vem Rosana, Amém 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 Na verdade, Pai Vós sois santo e fonte De toda santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, na nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós os oferecemos, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir E nós os suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Ó Pai, lembrai-vos da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Profeta dos nossos tempos Com o nosso Bispo Odilo E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos também, Senhor Dos nossos irmãos e irmãs que morreram Na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida No instante de silêncio Lembremos-nos dos nomes Dos nossos entes queridos que já faleceram Faço intenção especial Por todos os padres, agentes de pastoral E benfeitores Que passaram por esta Igreja E nos legaram a esta grande obra Que hoje nós recebemos como herança E nos sentimos no desejo e na obrigação De passá-la às novas gerações Peçamos ainda por todas as vítimas Do coronavírus O Covid-19 Que tem ceifado a vida de tantos inocentes Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-nos ao Pai dos nossos filhos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém No Evangelho de hoje Ouvimos Que Jesus Nos pede para amar Sem medida Sem restrições Perdoando a quem nos ofendeu Assim como Deus faz Todos os dias O sol se levanta sobre todos E a chuva cai sobre a terra Para Deus que é bom Somente O que é bom podemos esperar Vamos pedir a Ele que nos ajude A ser fiéis ao seu plano A fazer a sua vontade E acima de tudo A deixar o nosso coração livre Para o seu amor Como Jesus nos ensinou Ousamos dizer Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como é no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos De todos os males Pai E dá-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda gloriosa Do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo Que dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Os nossos medos A nossa fraqueza Mas a fé Que anima a vossa igreja E darei segundo Eu vosso desejo A paz A unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo A paz do Senhor Esteja sempre convosco Este amor Que hoje nos une Nos humaniza E nos liberta Nos sirva Para a vida eterna Amém Cordeiro Santo De Deus Cordeiro Santo Do Pai Todo pecado Do mundo Com vossa força Tirai Vem de piedade De nós Vem de piedade De nós Vem de piedade De nós Cordeiro Santo De Deus Cordeiro Santo Do Pai Todo pecado Do mundo Com vossa Vem de piedade De nós Vem de piedade De nós Vem de piedade Cordeiro Santo Cordeiro Santo De Deus Cordeiro Santo Do Pai Todo pecado Do mundo Com vossa força Tirai Dei-nos a graça Da paz Dei-nos a graça Da paz Dei-nos a graça Da paz Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Vosso corpo e sangue Que agora eu vou receber Não se torne para mim Causa de juízo E nem de condenação Mas por vossa bondade Seja um sustento Remédio para minha vida E para a vida Do rebanho Que me confiaste Provai Vede como o Senhor É bom Feliz Quem nele Encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Magizinho O Cordeiro de Cristo O Cordeiro de Cristo O Cordeiro de Cristo Quero ser instrumento O Cordeiro de Cristo 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 Que eu leve a concórdia Que eu leve o amor Onde há ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Mesmo que haja um só coração Que duvide do bem Do amor e do céu Quero com firmeza anunciar A palavra que traz A clareza da fé Onde há ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Quero sempre mais perdoar Trabalhar na conquista E vitória da paz Onde há ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz 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 Mas sofrem Nós continuamos O nosso trabalho Chamado auxílio fraterno Toda semana São atendidas as famílias Cadastradas em nossa pastoral Nós temos 200 famílias Cadastradas Que mensalmente recebem A sua cesta básica Temos toda semana feito 300 marmitas que são distribuídas aos moradores de rua E hoje nós levamos o café da manhã Na verdade é um kit de refeição para um dia inteiro Para 100 moradores de rua Foi um presente de Santa Rita de Cássia Ao invés de rosas, nós levamos kits de alimentos Pedimos a Deus que não deixe que nos falte o pão de cada dia Assim como a alegria de poder partilhá-lo As doações continuam Toda quinta-feira de manhã, das 8h ao meio-dia E todo sábado, das 8h ao meio-dia A Secretaria da Igreja está aberta para receber as doações Para marcar as intenções de missa E todos os dias, o telefone da paróquia está disponível também Pessoas que querem marcar missa Que querem conversar comigo através do telefone Ou através das redes sociais A Secretaria anota e eu faço o contato Que Deus abençoe a cada um Que Deus abençoe a todos nós Que pela intercessão de Santa Rita de Cássia Nós sejamos protegidos nesse momento E assim como ela socorreu no seu tempo Aqueles que sofriam a pandemia da peste negra Que hoje ela também socorra a todos nós Especialmente as vítimas Desse vírus que mudou a nossa vida O Senhor esteja convosco Ele está do bem de nós Pela intercessão de Santa Rita de Cássia Abençoe-vos o Deus que vos ama e tudo pode O Pai, o Filho, o Espírito Santo Amém Ficai na paz Louvai a Deus Que o Senhor a todos acompanhe Graças a Deus Amém Bem-vinda Se a esperança se apagou 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 Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora Nesta hora de aflição Encaminha, Deus, a minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita ilumina e a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Presta a dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Presta a dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Oh, Santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira a dor que o peito habita Tira a dor que o peito habita Tira a dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Presta a dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita